Ela se separou de mim, me mandou ir embora Disse que não quer saber, que não perdoa, que tá fora Mas acho que bateu a saudade, fica toda cheia de amor Pergunta o que eu preciso, se eu quero algum favor Me pagou um café com mim, almoço, jantar, sapatos Celular, perfumes caros, tô achando barato Se eu pergunto por quê, diz que não vai esquentar É o porquê tem coração, é o porquê gosta de dar É o porquê tem coração, é o porquê gosta de dar Se ela quer dar, que dê, eu não sou de crente Eu só quero seu amor, tô aqui pra receber Se ela quer dar, que dê, eu não sou de crente Eu só quero seu amor, tô aqui pra receber Obrigado